É inadmissível. O Cê está ganhando 2x0 e deixar os caras fazerem dois gols. Não dá para entender. É brabo. Eu queria tanto essa classificação, mas se eu levantar a cabeça, é revoltante. Eu queria dar essa alegria para essa torcida, essa classificação. O time começou tão bem, com o espírito de jogo, falei que hoje vai dar. Mas, mais uma vez, fomos eliminados da nossa casa. É levantar a cabeça agora e continuar trabalhando, que tem um brasileiro pela frente. São Paulo estava muito bem. Até aquele lance infeliz do Lisieiro, que acabou batendo na mão dele o pênalti, né, Chusilei? Acontece. Acontece. O Lisieiro estava bem na partida, a infelicidade dele ali. Mas, nesse momento, não tem culpado. É o time todo. Se ganha, ganha todo mundo. Se perde, perde todo mundo. Tem que ver o que estamos errando para não acontecer mais. O jogo praticamente controlado e a gente deixa cedo o empate.